Peço desculpas pela demora de alguns minutos. Então, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença de todos. E vamos, então, iniciar a nossa atividade de hoje. Eu sou Laura T. Iwakami, docente do curso de letras da Universidade Estadual do Ceará e coordenadora do Nihongo Lab, Laboratório de Estudos Japoneses. E hoje nós vamos iniciar, então, esse ciclo de palestras. E também, hoje estamos, esse ano estamos comemorando os 30 anos do curso de língua japonesa da UES. Então, esse ciclo de palestras também está comemorando, né? Essa atividade é em comemoração aos 30 anos. Então, eu gostaria de chamar a professora Alice Lumi Satoni, a primeira palestrante deste ano. e ela vai falar sobre a música tradicional japonesa e seus desdobramentos. Professora Alice, seja muito bem-vinda. Obrigada, Laura. Boa noite a todos e a todas. Espero que... Foi uma honra receber esse convite para eu ser a primeira palestra. Muita responsabilidade com o tema musical. Eu já posso passar o PowerPoint? Eu gostaria primeiro de apresentar a professora... Ah, sim, sim. Está certo? A professora doutora Alice. A professora Alice Lumi Satomi é professora da Universidade Federal da Paraíba, desde 1992, e atua no Departamento de Educação Musical e na pós-graduação em Música, sendo coordenadora do Laboratório de Estudos Etnomusicológicos, cujo site, Labete, consta os resultados da extensão e das pesquisas. Em parceria com a Associação Cultural Brasil-Japão, da Paraíba, da qual foi uma de suas fundadoras, coordena o projeto Musicola, Música, Inclusão, Cultura Oriental e Latino-Americana, que obteve o prêmio Erno Cidadão em 2014 e 2019. Foi coordenadora cultural de 16 das 17 edições do Festival do Japão da Paraíba, que sempre contou com a presença dos grupos do Musicola, como o coro Hatsuhinode, o trio Jamba Koto, os grupos Tadaki Narudaiko, de Tambores, e Taiti Pailin Pebe. Em São Paulo, foi iniciada ao piano com as professoras Satiko Fukuda, desde 1960, e Sônia Yamakawa, desde 1966. Em 1974, obteve o primeiro prêmio da sua categoria do concurso de piano Clarice Leite. Em 1975, foi selecionada para o concerto Bunkyo, de jovens instrumentistas da colônia japonesa. A professora a acompanhou ao Japão e a apresentou à Kunitate Music College, onde frequentou aulas de piano, coral e composição, como ouvinte durante um semestre, em 1978. Tornou-se bacharel em composição pela Unicamp, em 1984, mestra em 1998, e doutora em etnomusicologia, em 2004, pela Universidade Federal da Bahia. Entre 2009 e 2010, realizou estágio pós-doutoral no Museu desastro-humano de Muzique, em Bruxelas, e suas principais publicações incluem o livro Dragão Confabulando, aliás, Dragão Confabulando, etnicidade, ideologia e herança cultural, através da música para Kotô, no Brasil, de 2018. Os artigos Transnacionalismos, a música tradicional japonesa no Nordeste, de 2011, e The Rain Drops of the Roof, Bill Kirst, Music, em São Paulo, em 1999. Suas principais composições estão reunidas no CD Mosaico Nipo Andestino Brasileiro, de 2014, e uma delas no álbum Mário de Andrade, por Músicos da Paraíba. Participou dos primeiros discos do Tarancon, de 1976 e 1977, em São Paulo, e do Etnia, de 1992, em João Pessoa, tocando também instrumentos da cultura andina em ambos os grupos e cotou nos últimos dois CDs. Em 2008, recebeu a comenda Kasatomaru da Comissão do Centenário da Imigração Japonesa, em São Paulo, e, em 2021, a do Ministério das Relações Exteriores do Japão, em Recife. Portanto, um grande currículo, um currículo muito vasto, né, professora? Maravilha. Então, professora, por favor, se a senhora quiser começar a sua apresentação, né, nós temos cerca de 40 a 50 minutos, né, de apresentação, e depois está aberto a perguntas, debates, etc., e outras conversas. Certo. Então, por favor, pode iniciar a sua apresentação. Muito obrigada, viu, antes de mais nada, pela sua presença. Eu é que agradeço esse convite, né, e vamos ver se eu consigo fazer nesse tempo. Vamos agora compartilhar, né. Está compartilhando? Está compartilhando? Bom, então, o tema da palestra, esse é o primeiro slide, né, está falando de um termo, assim, bem amplos, mas eu estou pensando em fazer mais uma apreciação musical, porque é difícil falar em uma hora, em 40 minutos, no caso, sobre toda a música japonesa. Então, eu vou passar aqui o segundo slide, estão vendo o segundo slide? Está tudo bem? Então, esse é um resuminho, é isso. A apreciação musical é quando a gente ouve de uma maneira crítica e conhecendo, né, a preferência é uma música, assim, diversa à que a gente conhece, né, mas eu vou colocar uns trechos de música tradicional e mostrar essa diversidade de estilos, né, e a gente chama de desdobramentos, porque é o desdobramento da música japonesa na atualidade e também em outros espaços, especialmente no Brasil, que é o meu tema de pesquisa, né. Então, nós vamos agora ver seis gêneros principais da música japonesa tradicional, a grosso modo, eu pretendo essas três partes, assim, vamos ver, porque já começou 15 minutos atrasado, então, lá na origem, no Japão, depois a segunda parte, no Brasil, e depois as criações musicais aqui no Brasil. Então, essas são as categorias que eu registrei na minha tese, eu não sei se existe outra mais recente, mas a música tradicional, acho que ela, como ela não muda, né, ela mais até o século XX, tem essas ramificações aqui. Então, vocês vejam que tem música, com diferentes funções, uma para atender a parte espiritual, né, a parte religiosa, outra para atender a corte palaciana, existe uma categoria só para teatro, e outra, eu acrescento aqui, que hoje em dia a gente tem a categoria para cinema, né, e instrumental e música, o tal do minho, que o Kishibi chamou de música folk music, né, então, e o Komiya Ma-san fez essa categoria de três partes, instrumental, vocal, vocal lírico e vocal narrativo. Na, desculpa, na parte instrumental, tem em comum aqui, né, mas engraçado que a parte de, embora ele chama instrumental, a música também tem música vocal no meio da, não é porque tem instrumental que não vai ter voz. Muito do gênero da música instrumental. Tá bom? A gente vai, vou fazer o seguinte, eu vou colocar umas, uns excertos, e vocês vão descrevendo no chat aí, o que que vocês acham que possa ser cada exemplo. Vou passar seis exemplos, vai ser um, nessas seis categorias, incluindo um cinema, uma sexta categoria, certo? Vamos lá para o próximo slide. Vamos lá, o excerto número um é só um áudio, tá bom? Eu vou começar com uma coisa bem facinha, acho que essa todo mundo conhece. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música Olha, então anotem essas seis categorias que a próxima música vai ser diferente dessa categoria aí. Então é o segunda apreciação. Música 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 Quinto exemplo, penúltimo. Quinto exemplo, penúltimo. Quinto exemplo, penúltimo. Quinto exemplo, penúltimo. Vamos lá. Deixa eu ver se essa última, o último exemplo. Um minutinho, que essa vai ser do YouTube. Ah, agora não está me parecendo isso. Ah. Ah, agora não está me parecendo. Então, gente, eu estou aqui sem poder acompanhar no YouTube. Como é que estão os acertos aí, Arthur? Dá para saber? Então, o que é que puseram para a primeira música? Eu acho que aqui o Kevin ou o Arthur vai ter que me dizer o que estão falando lá no YouTube. Alguém escreveu? Alguém escreveu? A resposta seria a música, a música é Kazenotorinichi, de Joe Hisaishi, e o filme é Tonarino Totoro, que é bem conhecido. Então, essa foi de Lombuja. Então, essa foi de Lombuja aí para vocês. Vamos ver agora a segunda, quem arriscou dizer alguma coisa? Música religiosa. É, ela teve lá um princípio, assim, eu preciso agora me lembrar só qual foi a sequência aqui. Então, a segunda, quem escreveu Folk acertou. Anota aí para mim, viu, gente, da equipe aqui da Lombuja, quem está acertando. Então, a música local, né, a música de Okinawa, que chama Tinsago no Hana. Então, a flor de Tinsago é uma flor que faz a tinta, né, e essa tinta, a mensagem da música é A tinta do Tinsago tinge os meus dedos, assim como a música de Okinawa tinge o meu coração. Então, isso é transmitido para todos os descendentes de Okinawa, e essa força, né, de preservação da música dos antepassados tem muito significado com essa música. Então, a gente ouviu, e essa versão foi com o grupo The Boom, né, e a cantora é a... Riki Natsukawa, isso, esqueci o nome agora. Kimi. Alguém me ajuda aí. Natsukawa, é uma coisa assim. Bom, a próxima música, então... Teatro? Não. Bom, ela é uma música cênica, né, que tem dança também, mas no caso essa música, a gravação que passou, pesa mais a parte musical, instrumental. Essa música é a música da corte, né? Então, acho que ninguém acertou. Essa fica para mim o prêmio. A próxima. Então, essa música chama Eten Daku, né? Eten Daku quer dizer duas vezes de leite, né? Porque o Eten Daku é de prazer, né? De on gaku, gaku, aí tem esse gaku de prazer, né? Som prazeroso. E o Eten Daku, então é duas vezes, eu traduzi como de leite, né? É o máximo, assim, de... Tá no shime, né? Então, essa é uma música da corte, que foi introduzida no Japão, lá pelo século VI, e foi incorporado na corte imperial a partir do século VIII. Somente na região de Kyoto, né? Então, tem todo um repertório que vocês veem que é um instrumental riquíssimo, né? Ah, isso aqui eu ainda vou mostrar nos slides, peraí. Aí eu vou mostrando aqui de novo nos slides, peraí um minutinho. Cadê os slides aqui? Cadê os slides aqui? Cadê os slides aqui? Bom, e a outra era os... Quem que acertou a... Ah, vamos ver, a quarta opção. Folk. Folk. Ué, será? Quarta? A Folk... Já foi que era a Tin Sago no Haná. A segunda, né? Então, a quarta é música instrumental. Agora, tem uma moça cantando lá no fim, né? A do Chame Sen. É um estilo de música que chama San Kyoko, né? Para três instrumentos. Depois eu explico um pouquinho melhor. Essa, para o final, eu deixei um pouquinho mais difícil mesmo. A quinta... O que é que escreveram aí? Foi de novo? Acho que vou ter que rever aqui. Será que eu escrevi uma sequência e toquei outra? Foi a música de Teatro No, a música para teatro. E a última, aí, sobra a do... Eu acho que é mais difícil que a música Como Sou, que é a música religiosa. Então, agora eu vou exibir para vocês a outra série de slides. Então, já pegando esse gancho da música Como Sou, né? A música Como Sou, ela é só shakuhati, solo, né? Sendo que a música é a música dos monges budistas, né? Que fazem sua peregrinação com... Tocando shakuhati. É uma música bem zen, né? Mais ligada à espiritualidade. Uma música ligada muito, ligada à natureza. Essa conexão da pessoa com a natureza, através do shakuhati. Ele já é muito conectado, né? Aqui vocês veem a parte do rizoma, na parte de baixo. A parte ligada à terra, né? Do céu. Então, está bem representado aqui. Os instrumentos aí. Tem essa característica de não mostrar o rosto, né? São cobertos com esse cesto. Então, a música religiosa. Já falei um pouquinho isso. Os estilos de shakuhati. Bom, aqui é o shakuhati em geral, né? Foi adotado na China no século VIII. Justamente, quando ficou... Implantou mais a... Ele está falando da música da corte também, né? Foi mais no século VIII também. Mas a música do shakuhati também. Mais nesse viés religioso. E as escolas, as correntes... As escolas, as correntes... Ou... É, riu, né? Que chama... Kinko riu, tozana riu, meian riu. São os três estilos principais que tem aqui... São filiais do Brasil. Do Japão, aliás, aqui no Brasil. E o Fuchigami, que é um... Fuchigami, aliás, é a pronúncia, né? Ele... O Rafael é um dos exímios shakuhatistas do Brasil. Ele faz parte do ensemble Niponia, né? Então, é uma pessoa de alta categoria lá no Japão. Ele foi lá para fazer pós-graduação, doutorado. Fez lá na Universidade de Tóquio. E no Brasil, ele fez essa... Já desde 2010, que ele está envolvido com essa pesquisa. E tem essa definição do estilo meian riu, que é mais essa música ligada aos monges, né? Aos conso. O repertório é de... Dessa solo, Hong Kong, 32, que representa quase todos os templos que tinha, né? Tinha em torno de 37, né? Cada música representava um determinado templo e se referia a um estado meditativo que levava o praticante a uma compreensão espiritual ou em relação ao seu papel distante do cosmos. E existia muito mais do que 36 templos. Agora nós vamos exibir um vídeo já aqui no Brasil, né? Com o Akio Yamaoka Sensei, que nasceu em Akitaquem, em 1942 e migrou para o Brasil em 1955. Domingo, ele organizou um Ximentai, domingo passado. Foi interessante, agregando várias escolas também aqui de São Paulo. Então, nós vamos escutar um frestinho de um... uma peça chamada Ti Sarana. Parece que é uma reza indiana e que está no repertório... Opa! Não passou a música? Aqui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Então, ali foi uma música, né? Que foi gravada lá no... Nesse mosteiro que fica em Minas, né? Se não me engano, estava escrito ali nos créditos. Bom, então, estamos indo assim, naquela ordem das seis categorias. A primeira foi música religiosa, que o repertório do Chaco Hatch, da escola Meian Liu, representa bem. Depois, a música da corte, que foi aquela música com aquela orquestra, cheia. Cheia. Então, aí tem todos os principais instrumentos. Vocês veem que é uma orquestra grande, né? E todos esses instrumentos foram importados, são adotados da cultura chinesa, né? Lá tem outros nomes. Inclusive, o próprio nome gagako é a pronúncia japonesa de Yayue, que é música elegante, música tocada na corte também da China, né? Que eu já falei, a época que... Olha que interessante a família da percussão, né? Esses são enormes, esses gigantes, esses instrumentos. E o menorzinho, aqui, também tem um de... um idiofone, né? Quer dizer, um instrumento que se impere, o Chaco Bioshi. É... Interessante que no... das cítaras, né? Tem duas categorias, esse que parece mais o cotô e o vagon, que é mais parecido com o chinês, né? A réplica mais... Aqui a bílula. Esse instrumento aqui, o xô, é muito característico, o som anasalado, né? De um órgão de boca e o... Tipo um oboé, o ritirique. infelizmente, a gente não tem todos esses instrumentos, mas eu vou passar para vocês o grupo... É... Aqui era aquele grupo, né? olha o tamanho dos instrumentos aqui, de Taikos, né? Gigantes. E... O gongo, né? Esse que fica bem no meio aqui, de bronze, Então, aí, aqui no Brasil, a gente tem essa mesma música tocada lá, com o arranjo do... é... do Michio Miyagi, né? Que é a música da corte, que foi arranjada para... para a música para a cotô, né? Que o Michio Miyagi é um dos maiores representantes da música para a cotô. A própria escola dele chama Miyagi-Ha, né? Da escola Ikutariu. Então, aqui foi no lançamento do meu livro que eu tive a honra de ter os principais grupos de São Paulo. Esse é um dos grupos mais históricos que chama Miwa. Miwa foi já imigrante que veio em 1930 e que foi a primeira a ensinar música música e dança tradicional japonesa aqui em São Paulo. Então, vocês veem que aqui está o professor, aqui, não sei por que não está aparecendo, a professora principal, que é a filha da Miwa, sem ser, a professora Shinobu Saito. Shinobu não, desculpa, Miriam Sumi e Saito. A professora A professora Inscreva-se A professora Inscreva-se A professora Inscreva-se A professora Inscreva-se A professora A professora A professora Inscreva-se A professora A professora Inscreva-se Inscreva-se A professora Obrigado. 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 No finalzinho, volta para ralentando um pouquinho. Então, os gêneros teatrais, nós escolhemos só um para tocar, que todos são interessantes. A música rege o espetáculo. A música é muito importante, ela faz parte mesmo, ela não é um coadjuvante. Então, vocês veem que no Teatro No, que é o que nós vimos aqui, a peça do Shogo Shimai, Teatro No, uma das peças mais curtas, que fala do sonho desse rapaz aqui, que na primeira vez ele conseguiu abrir uma loja de vinhos, e se deu muito bem, e depois apareceu o espírito. Eles sempre sonham com espíritos. é a tônica das narrativas de Teatro No, e que depois ele encontra no final uma prova de que o espírito esteve com ele na noite, porque ele viu os copos vazios ali de manhã. Então, é mais ou menos essa historinha dessa música. Aqui nós temos os outros gêneros kabuki, que é muito... Todos esses já são patrimônios culturais no Japão. Todos esses gêneros, ganaku, teatro no, kabuki. E aqui a gente tem o bundaco, que são bonecos, não é para criança, é drama, em geral são dramas para adultos, e você vê que tem um manipulador para cada boneco, e eles ficam impassíveis no palco, dando toda a expressividade para os bonecos. Isso que a gente admira, como é que pode dar tanta expressão sem fazer nenhuma careta, ficar sempre neutro, porque é para o espectador olhar só para o boneco. Deixa eu explicar um pouquinho antes. Esse aqui, então, é um teatro, o Teatro No, aqui no Brasil. Então, você vê que tem um professor aqui da música da Búdia. o Teatro Novo. Uma live na época da pandemia Sobre teatro no Pronto E para Tem a música para cinema Acho que Vamos ver só um Pessoal Que faz aqui Lá em Uberlândia Fazer no Torinite 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 Amém. Bem, então ali pulou, de repente, para a música de cinema, que é muito mais atual, mas é que ficou ali dentro do gênero cênicos, que é teatral, da música para cinema e música para teatro. Então, o Joe Hisaishi, você sabe que é um dos maiores compositores dessa geração, Ghibli, como é chamado, produções, e quase todos os animes estão musicados por ele. Os principais, pelo menos, os mais conhecidos. Então, agora, essa imagem foi daquilo que nós ouvimos no início, então, sobre o que é a música roga. Rogaku, acabei vendo que tem um sentido mais amplo, mas aqui em São Paulo tem a Associação Brasileira de Música Clássica Japonesa, assim que está traduzido, para Rogaku, né, Buradiru Rogaku Kai. Então, é a Associação Rogaku Brasileira. Então, Rogaku significa Música Clássica Japonesa, né? É mais assim, no sentido que eu acho mais certo falar música de câmera, né? É uma música mais camerística, escrita que a pessoa tem que estudar, estudar muito. É uma música que se aprende lendo também, né, hoje em dia. Embora, no seu princípio, os principais compositores eram cegos, né? Então, era um instrumento da inclusão, o Kotô, né? E eu estou falando mais do Kotô porque foi meu objeto de estudo também, tá? E aí tem o Sangen, que na música Rogaku, preferivo chamar de Sangen, que é três cordas, né? Um instrumento de três cordas. O Kotô tem treze, o Sangen tem três, e o Shakuhat parece que antigamente era tocado pelo instrumento de arco, né? Chamado Kokyu, que é como se fosse um shamisen tocado como violoncelo, né? Assim, nessa posição. Então, literalmente, Sangenkyoko significa música para três, né? Três pessoas, um trio. E o repertório, em geral, desse trio, Sangenkyoko, foi elaborado mais pelos kengios, né? Que são aqueles compositores cegos, que escreviam, já pensavam a música, principalmente já com essa música de utah, que tinha canto, e começaram a desenvolver também os interlúdios instrumentais, que às vezes viram verdadeiras músicas só sem vocal, né? Essa parte intermediária, então é um repertório muito rico e amplo, e no Brasil nós temos várias escolas também que tem. Da Ikutariu, nós temos representado Miwakai, o grupo Seihra, não, o grupo Miyagikai e também Seihra, né? Escola Seihra e da Yamadariu, infelizmente, a gente já não tem mais representantes da Yamadariu. A gente vê a diferença pelo tipo de unha, né? A unha da Ikuta, ela é chata, e a da Yamadariu, ela é pontudinha, parecendo uma unha costiça. E aqui também, mostrando a outra do lançamento, é que eu estou já preparando, gente, meu memorial, eu estou juntando uns vídeos, eu estou aproveitando, editando cortes, né? De peças, aqui é uma das peças mais tocadas aqui em São Paulo, que eu localizei na pesquisa, depois de Irokudan, que é a peça clássica mesmo do repertório para Koto. Aqui, originalmente, teria só essa música de Mitir Miyagi, Haru no Mi, Mar da Primavera, e tem as, é feito originalmente para Shakurati e Koto, já disseram alguém que foi escrito já para violino e Koto. Até foi um violinista famoso aí, judeu, que foi escrito para ele, né? E aí, depois, o pessoal já começou a escrever, a interpretar já com o Shakurati, que realmente fica com uma sonoridade mais japonesa, né? E aqui, então, é um arranjo, né, meio familiar aí, que meu filho, que está em todas, ele está tocando aí o violoncelo. Não é original do... Então, um trechinho... Bom, agora que a gente vai para a tal da música Niô, né? Só que antes, só para lembrar que a música de Ryukyu, que foi já um reino independente, né, antes de ser tomado pela China, ele já foi tomado pela China, pelo Japão, até pelos americanos na Segunda Guerra, e depois preferiu voltar a ser do território japonês, né? Já na década de 70. Aí, esses são as três escolas principais que eu encontrei aqui, mas uma infinidade também de escolas. Só do estilo cotem, tem umas duas escolas de cotô, duas escolas de sanchim. Sanchim é esse instrumento aqui, que é o shamisen de Okinawa, que é com o prédio de cobra. Dizem que no Japão foi introduzido primeiro o sanchim, que depois na ilha principal ficou o shamisen, né? Então, o primeiro foi o sanchim, depois o shamisen. Aí vocês veem o kuchô, que é a versão também, deve ser a mais antiga do que o kokyu, né? O shimedai, o taiko e o kotô. E também, eles usam muito a concha, né, como instrumento de soco. Aqui também tem uma flauta. Esses são os instrumentos comuns ao gênero kotem e minhô. Só que acho que a concha, yotsudake, não, yotsudake também tem no kotem. Então, são instrumentos, eu acho que é o único instrumento que não é muito do kotem. E o taiko é aquela... Aqui em São Paulo, pelo menos, já era um movimento muito forte que a Associação Brasileira de Taiko, me parece que ela não tem até uns 20 anos, mais ou menos, né? E as escolas de taiko, de ukiu, que se chamam os lequeos, né? Eles têm mais de 30 anos, essa escola. Então, vamos ouvir primeiro uma parte de kotem, aquela música emblemática, que é Kaguya de Fubushi. É Kaguya de Fubushi. Olha só. É Kaguya. É Kaguya de Fubushi. É Kaguya. Bem, então, vocês notem ali que o cotô ainda toca sentado, ajoelhado, assim, no chão, no tatame, aliás, e todos eles estão nessa postura, assim, procurando manter o mais tradicional possível. E é a primeira vez que a gente vê, na época que eu pesquisei, que foi na década de 90, a minha primeira pesquisa de Okinawa, não tinha ninguém, assim, que não fosse de ascendência japonesa, e hoje em dia já o cenário está mudando, e isso já foi sendo atraído, acho que pelos taikôs, né? Então, aí já... Ah, pronto, e agora a gente vai ouvir Tinsago Nuhana, com uma das pessoas que eu acho uma das mais talentosas aqui, que também vai aparecer depois como compositor, e eu apresento o currículo dele depois. Tinsago Nuhana, Amém. Amém. Então, esse show foi um show que ele fez em cima de um barco, no rio Tietê, e ele é um ativista, principalmente pela causa dos rios. Mais tarde a gente vai ver com mais detalhes. E agora, deixa eu sair um pouquinho daqui, nós vamos ouvir esse Ryukyu Matsuridaiko. Olha a enormidade, gente, de taikoistas que tem. Chega a ser formiguinha assim, né? De contados, acho que dá mais de 500 aí. Desde criança, né? Até mais jovens, né? Deixa eu ver se eu passo o vídeo, onde que ele está. Tem hora que eu não acho, onde estão os vídeos. Ah, Tati. 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 Ai-si, toki o ai-si-se, ai-i-ya-sul-e-te E a manani-shima-no-u-ta-o Uchina-no-ko-lo-wa-sure-lu-na-yo Uchina-no-u-ta-o-wa-sure-lu-na-yo 響き目を響け 星座の音 この島のように 魂の音 ララララ ララララ ラララララ 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 ララララ ラララララ 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 Obrigado. Dá para passar uma terceira série aí, Laura? Eu tenho uma terceira série aqui. Pronto, agora seriam os compositores aqui no Brasil, as tímidas criações que estão acontecendo, mas agora no século XXI. Então, Hilton Cassiano, o sinal está de luto, o pai dele faleceu ontem, é um exímio da Miwakai, que começou em 2004, já ganhou bolsa, se interessou tanto pela cultura, que já foi bolsista em Nagasaki, e já foi com título de cotô, esse Okuden já é um título bom, nível de médio para alto. E aí, teve essa experiência com o professor, disse também lá no Japão, com a Kim Koku Rukawa, que parece que ele já tocou aqui no Brasil também. Tem tocado em vários eventos da comunidade japonesa. Então, quando eu chamo de música Nipo e música Nikkei, eu não gosto de usar muito esse termo que estão usando agora para Niwkei, porque meio que está discriminando, que não é nem Nikkei, mas eu acho que eles são... O Nikkei já é, por sinal, uma nomenclatura que é entusiasta da cultura japonesa, independente do fenótipo. Então, Hilton, vocês já viram que ele também participou lá no Etena, naquela primeira peça, e hoje ele é o líder da Miwakari. Ele fez uma... A primeira música que ele fez, ele tocou lá no Festival do Japão, lá de João Pessoa, em 2017. Aí eu procurei fazer um artigo só com peças compostas aqui, e eu lembrei dessa que ele tocou lá em João Pessoa, que é sobre a lenda de Amaperaço, e eu só vou tocar um trechinho, para ver um trecho, justamente essa parte que ele fala, que é a parte que os elementos brasileiros estão no ritmo da parte 3, que é bem na pegada brasileira. E ele fala que é justamente para representar quando os deuses dão a festa, para tirar a materiais da caverna. E aí E aí Só um trechinho para vocês depois ficarem com gostinho de Quero Mais, né? Aí, Amano Yasukawa, também é uma música que ele gosta de fazer coisas de contraste, né? Então, também ele tirou de uma mitologia que consta lá no Kodiki, que é uma das primeiras coletâneas literárias, vamos dizer assim. Então, o nome é de um rio de Takamagahara e descreve no começo como águas tranquilas e depois vem as águas, algumas cenas turbulentas. Tchau, tchau. Tchau. Bonito, né, gente? Bem, agora vamos passar para um professor alemão, até tive aula com ele também, o professor Kell Reuter. Ele morou seis anos no Japão e nas aulas de estética dele, uma oportunidade, ele pôde dar uma aula só sobre estética japonesa e a gente ficou encantado. E aí que eu soube que ele tinha uma gravação com um grupo do Ensemble Nipônia, né, que é um dos mais tops, né, na década de 80. Acho que ainda é. Então, Yugen é o nome da peça, achei bonita essa definição, né, que significa profundidade e é um dos conceitos básicos da estética tradicional do Japão. O som, devido ao espaço deixado pelo silêncio, né, o mar, desdobra sua força de propagação, sugerindo o presente infinito, mas limitado. Silêncio não é apenas a ausência de som, mas também monotonia, reverberação, austeridade, delineamento, em lugar de definição, ausência de ostentação, ou seja, gerador de um espaço que permite a autorrealização, serenidade, tranquilidade, reflexão intensa, concentração, equilíbrio e estabilidade mental e emocional. E o Yugen é expressão sem expressão, uma oração íntima. Isso até tinha comentado naquela resposta do Hilton, ele falou, ah, que bom que deu pra passar esse espírito. Eu tava falando que a peça dele tinha muito Yugen, né, bem isso aí. Isso aqui também é só áudio. Música contemporânea, na época, ele falou pra gente que era no estilo da planimetria, por isso que tem esses gráficos assim. Ele fazia umas músicas assim, sem partitura, mas gráficas, né. Música 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 Bem, essas músicas, até bom que não tem visual, é bom a gente ouvir, diz, olha, olhos fechados e sentir tudo aquela, o espírito do Yugen, né, as pausas, os silêncios, o que dizem essas pausas, né. Música Posso dar também aqui um trechinha da, primeiro a composição musical minha, que anos mais tarde nós gravamos com Cotô, com Citar indiano, né. E a música minimalista, porque ela obedece esse poema minimalista de Ferreira Goulart. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Bem, aquela peça, então, chama Dança Serial, que também foi uma das coisas aprendidas com o professor Carl Reuter, só que eu tentei não ficar presa a uma série, e tem momentos que os músicos ali improvisam na série, não fazer aquela coisa toda de partitura, então por isso que parece umas doideiras ali. Bem, aqui eu vou... Não sei se vai dar tempo de passar, mas eu não vou, vocês vão lendo aí, mas foi um processo de improvisação que fizemos num festival também do Japão em 2019, é toda improvisa, assim, com o Vitor Quindio, que eu apresentei lá cantando o Tinsado no Haná, o Fernando, meu marido, tocando o Halusi, que é uma flauta chinesa, o Vitor está no piano, né, e eu no Cotô. Então, ela tem essa proposta, que foi um projeto no meio da pandemia, que chamava Respiro, foi até patrocinado, foi um edital do Banco Itaú, que o Eduardo Colombo submeteu e conseguiu gravar três vídeos, né, ele é coreógrafo, então ele perguntou se a gente podia, eu falei, ah, nossa, ainda tem a gravação, e ele aproveitou e fez uma... uma coreografia baseada nesse texto e na música. não, nossa. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL Militante na natureza e pesquisador Faço um convite, escuta o que os rios estão dizendo para nós O que a natureza está dizendo, que os motores dos carros quase não nos deixam ouvir Canto para os rios do mundo Nas nossas florestas, cidades, aldeias Dessa macro metrópole que é São Paulo Os rios refletem muitas histórias Estão pedindo socorro Então deixo aí os sites que tem o show no barco Do Rio Tietê E também o Vem Pro Rio Se você botar só a palavra Vem Pro Rio vai dar nesse YouTube aí E já que a gente está falando de ativistas Não poderia deixar de tocar a música de Witt Sakamoto Então, mais uma vez, o cello jazz quartet Que é do quarteto do meu filho Que na violoncelada agora Que aconteceu em julho em Uberlândia Eles tocaram Eu achei bem emocionante Porque essa música é uma música que também já toquei com ele Na versão de piano É, vamos lá E aí Amém. 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 Bom, começamos com o anime, então vamos terminar com música de anime, juntando essas propostas de sonoridades timbrísticas, o som dos instrumentos japoneses, numa versão ultra pop dos animes, do Wagakibando. Bem, aqui era proposta, era ensinar uma musiquinha para vocês, mas não temos mais tempo não, né? Então, grata aí pela atenção, desculpa tornar muito extenso aqui. Nossa, que maravilha, viu? Nossa senhora. Uma hora e meia se passaram assim, muito rapidamente. São muitos vídeos, muitas novidades, né? E eu particularmente gostei demais, porque é algo que a gente realmente não ouve sempre, né? E você tratou da música tradicional japonesa, né? Realmente são os desdumbramentos no Brasil, e fiquei muito surpresa também, por conta desses grupos, né? Vários grupos que existem no Brasil, né? Acho que principalmente em São Paulo, né? Parece. Ah, mas é tudo escondido, viu? Pois é, não é muito divulgado, né? É, não é assim muito... Que maravilha. Maravilha mesmo. Será que tem perguntas, Arthur? Ah, professor Guerra. Professor Guerra está perguntando, pode-se perceber que a música... Ah, tá, é comentário, né, professor? Pode-se perceber que a música está inserida no contexto da cultura japonesa, sobretudo pela relação que ela tem com as outras artes e a religião. Está tudo imbricado, né? Pois é, professor, comenta. Desde aquela música que vem, a música religiosa, você vê os Como Sou, né? Que é aquela coisa do esvaziamento, da vacuidade, é como aquele jardim zen, né? Que a gente vê a música e está tudo relacionado, né? Com cerimônia de chá, com todas as artes do, né? Com cerimônia, kado, tudo quanto as artes do, né? Inclusive as marciais, né? Tem judô, kildô, né? Kildô é uma das artes também bem interessantes, assim, nessa conexão. O alvo está ali, mas para ser um meio e não um fim, né? O alvo é um meio para você medir o seu equilíbrio, a sua harmonia com a natureza e consigo mesmo, né? É todo um caminho, todo um processo, né? Pois é. Tem outra pergunta? Daiane Akamini. Boa noite, adorei essa palestra, estudo violino e tenho interesse em estudar música no Japão. Queria saber se sabe, se é muito difícil de conseguir. Ah, não, eu acho que... É bom, Cássia. Em primeiro lugar, é bom aprendendo, né? O japonês, então... Chegando lá com o inglês, né, Náudio, já dá para se virar, mas a maioria das bolsas pedem um domínio da língua. Não precisa ser aquele domínio de avançado, não. Parece que é nível 3, já tem bolsas que contemplam, né? É só fazer um bom projeto e ver essas bolsas que tem da embaixada, né? Dos consulados e também da Jaica, né? Tem várias outras possibilidades. Legal, você estudar violino, podia aprender... Não tem quase ninguém que toca kokyu, né, no Brasil. Ainda não me encontrei, assim. Já soube de pessoas que foram no Japão, aprenderam um tempo, mas não estudaram como um professor que mora lá no Rio Grande do Sul, em Pelotas. Eu escrevi sobre ele na minha pese e fugiu o nome agora. Mas é o primeiro bolsista em música do Brasil. Ele aprendeu vários instrumentos. O show, que é aquele órgão de boca, né? Ele aprendeu. Aprendeu o chacurrat. Ele aprendeu, não sei se curtiu, né? E viu, né, que aquela primeira música, a música do Harunomi, é uma música para, originalmente, para violino. Como é que chama Isaac Stelman, né? Como é que é o nome do bolsista? Ele escreveu essa peça. Tem outra pergunta? Tem outra pergunta? Ah, Virginia. Virginia Ficunda. Pergunta. Muito interessante sua palestra, professora Alice. Não toco música, mas me interesso pela cultura japonesa em todos os seus aspectos. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Virginia. Obrigada, Virginia. Vitor Isidori. Eu faço meu esforço para divulgar com os alunos da U.S. a música japonesa, fora da música de anime. Toda forma de divulgação da música é válida. O Isidori é... Eu não conheço quase nada de música de anime. No máximo, essas duas aí. Mas eu acho interessante, sim, fazer com que as pessoas tenham alguma coisa que elas conheçam também, né? Tenham uma familiaridade. Eu acho que a maioria das pessoas se interessam pela cultura japonesa, pelo viés dos animes e dos mangás, né? É, também, né? O Isidori gosta muito de enka, né? Ele pergunta aqui. Alice Sensei, o que a senhora acha da música enka e seu contexto com a história do Japão atual? Olha, você sabe que eu não entendo nada de música enka? Sabe por quê? Quando eu comecei a estudar a música japonesa no Brasil, eu vi que já tinha dois estudos. Um era de um norte-americano chamado Dele Olsen. Ele escreveu mais sobre essa música clássica, né? A música... Ele escreveu a música japonesa no Brasil focando mais nos instrumentos. Aí, o segundo que veio estudar é um japonês chamado Kosokawa Shurei. Ele até escreveu. Ele já participou dos nossos encontros do tempo, encontros de professores universitários da língua japonesa. Ele já participou. E, através do trabalho dele, ele escreve sobre a história da música vocal. Então, ele vem desde aqueles concursos Nododiman, aqui no Brasil, e vai aí pelos karaokês da vida, né? E aí eu falei, ah, esse terreno eu não vou entrar, né? Então, porque... E é uma música também que eu não conheço muito. Mas, lógico, ela é muito importante, é a música urbana, né? É assim mesmo. Heldo, Heldo perguntou. Professora, linda apresentação. Me desculpe de se deixar passar, mas poderia falar um pouco da relação da musicalidade japonesa com a notação europeia do Remifá? Como foi essa adoção? Aluna, bem específico. Bem específico, mas é interessante essa pergunta. Você sabe que até hoje, até as partituras, essa mesmo que eu escrevi, para Cotô e Marival, eu escrevi na partitura de orquestra, para o maestro saber o que eu estava tocando em partitura ocidental, né? Que seria pentagramática, com as cinco linhas e o ritmo, né? Igual a partitura europeia. Mas você sabe que eu não consigo tocar, eu só consigo tocar com a leitura japonesa. Que é uma leitura de tablatura, né? Então, você toca a nota mais grave, a nota 1. Então, o Kandi é só o número 1, o segundo acorde é 2. Isso é uma relação interessante, porque esse 1, 2, 3, 4, 5, até vai até 13 cordas, no caso do Cotô. Ela vai ter várias outras opções de afinação. Então, uma música, a primeira corda pode ser Lá, a outra pode ser Sol, a outra pode ser Mi. Então, a relação fica assim de, para você transpor, é muito mais fácil do que se você fica pensando na nota musical, entendeu? Aí, eu acho difícil. Eu, por exemplo, quando eu dou... Eu já dei também oficina nesses encontros. Eu já dei a oficina já com o Kandi, né? Com os números, a partir do Kandi mesmo, ele deu grana. Eu vejo também os compositores que escrevem. O Danilo Tomi, que é aquele que tocou comigo, o Harunomi, o Chakurati. Ele tem umas composições também. E ele escreve tudo na escrita japonesa. Porque é impossível você escrever só a nota ré, por exemplo, se ela vai oscilar um pouco para cima, né? No Chakurati tem muita sementonada para baixo ou para cima. E isso fica difícil na partitura ocidental, muito limitada. Porque a escala europeia não despreza os microtons, né? Os microtons, para eles, são coisa desafinada. Então, é muita cultura, realmente, né? Então, eu acho que, para orientar, assim, a gente fala... Eu também, na minha tese, eu acabei escrevendo quase todo o repertório... O principal, né? Do repertório de Okinawa. Eu escrevi na partitura, porque eles me pediram. Não era muito a minha vontade, não. Mas eles me pediram. Me pediram também as traduções. E eu te falava... Eu já não sabia um de japonês. Imagina japonês em dialeto de Okinawa. Mas eu procurava manter um pouquinho a poética, sabe? E aí eles também começaram a adotar. E isso aí foi bem bacana, porque eles pegaram as traduções. E, quando eu ouvi, o pessoal já estava traduzindo para o inglês, para ser uma coisa mais internacional, bem de metáfora poética. Então, quando a própria comunidade pede, a gente faz. Mas não é muito... Acho que é uma interferência, né? É uma imposição de uma cultura de fora. Você vai usar os parâmetros de uma cultura que, em geral, tem essa coisa de colonial, né? Você vê que é colonial. Você sente a cultura dominante, né? Mas, lógico, você está certo. Você tem esse aspecto de conhecer internacionalmente o que é aquela música. E para quem quer conhecer, às vezes, alguém faz a transcrição para a partitura europeia, né? Não sei se eu respondi a pergunta. É, achei muito interessante. Quer dizer, são duas formas, né? Não só de escuta, mas também de concepções, né? Inclusive, eu acho que a música Made, para cá, uma coisa que ele perguntou também, né? Quando foi que começou? Foi quando o Japão abriu as portas para o Ocidente, né? Então, por exemplo, o pai do Suzuki, que é do método Suzuki, de Bolino, ele tinha a fábrica de chamissime. Depois da guerra, ele mandou o filho para a Alemanha, vai para a Alemanha aprender a fazer violino. Aí que ele criou o método Suzuki, que era um método especial para um Japão em reconstrução, depois da segunda guerra. Aí ele teve que ir lá na Alemanha, inclusive, é interessante essa passagem, é uma curiosidade. O Suzuki, ele participava de sarau junto com Einstein. Einstein convidava o Suzuki para... E aí tocava tudo o Einstein. Era muito bom, né? Aí o Suzuki foi responsável por fazer uma metodologia, que eu no começo falava assim, nossa, o pessoal está importando para o Brasil esse método. Parece aquela coisa do Kumon, sabe? Que parece muito... Ganha prêmio no final e tal. Até fiz isso um pouquinho. É um método que é muito eficiente, porque ele parte primeiro do ouvido para depois ir para a escrita. Então, a criança aprende a tocar pelo ouvido. Ele fala, a criança não aprende a falar depois que ela vai aprender a gramática. Se tiver com sete anos, ela vai aprender gramática. Não tem necessidade, ela vai ter que ser oral, transmissão oral. E a música, ele advogava que teria que ser o mesmo nome de aprendizado. E isso encantou, né? Principalmente a galera aí das cordas que já aprendia... Eu aprendi piano primeiro lendo, depois que ia tocar. Eu pensei que você estava digitando, né? É só o mesmo nome de tocar. Então, não é uma presidência, um desabito musical. Bem, então, eu acho que deve ter sido lá pela era média que começaram. Agora, também teve uma troca, viu? O pessoal dos enciclopedistas, dos iluministas, o Rousseau. O Rousseau adotou a escrita parecida com a da escrita japonesa, por exemplo. Então, ele adaptou por números os graus, as escalas. E quando tinha... Aí ficou meio misturado. Quando era colcheia, era um traço. Semicolcheia, dois traços, assim, né? Para determinar o ritmo. Então, existe essa troca, né? No mundo, assim, de transcrições. De como... Muito bom. Tem alguma pergunta mais, Arthur? Pois eu acho que foram... Você vai se perguntar. Foi... Nossa, também deu duas horas. Nossa, bastante tempo. Mas foram muitas informações, né? A sua palestra foi muito, muito, muito rica mesmo. Então, eu acho que para nós foi um presente, viu? Obrigada. Eu espero não ter cansado. Eu sou... Eu acho que... É muito, assim, interessante, porque você tratou da música clássica japonesa, né? Trazendo para o Ocidente, no caso, o Brasil, né? Você colocou até o Karl Reiter, né? Que foi um grande músico, musicista, né? Então, eu acho que ele fez uma escola também, né? É. Sabe que ele foi professor de Tom Jobim, de Tom Zé. E até aqui no Ceará também. Além dos clássicos, né? Pois é. Então, Alice, eu acho que não tem mais perguntas. Eu gostaria de agradecer demais, né? Por essa sua grande e rica palestra, né? E aqui nós acho que podemos encerrar, né? Realmente, assim, agradecendo muito por termos aceitado esse convite nosso, né? E ter se dedicado a preparar toda essa palestra, né? Então, é muito agradecida, realmente, muito lisonjador, sabe? Para nós, foi ótimo. Eu que agradeço, né? A oportunidade. Muita consideração. Eu desejo muito sucesso nesse ciclo de palestras, né? Deixa eu só agradecer também essa parte de vídeos. Eu deixei com um aluno mesmo, um bolsista da extensão, né? Mas você está de férias, né? Você pode ajudar aí a professora. E ele que me editou, né? Cortou. Eu não sei fazer essas coisas. De capturar e cortar e editar. Eu agradeço. É o Caio Lopes, que é um cantor e compositor. Já tem, disse que, 100 peças. Ele gosta também da cultura japonesa, ajudou a gente no festival. Então, é uma pessoa que eu agradeço, que tenha feito parte na parte do vídeo. Agradeço também ao Arthur, que deu ajuda aí no começo, né? Que estava meio enrolaada. E desculpa o atraso aí para o pessoal, que foi a enrolação. A gente até se reunia um pouco antes, mas... Acabou se enrolando nas coisas tecnológicas, né? E, na hora, parabéns aí pelos 30 anos, né? Muito obrigada. Dure aí mais 30, 50 anos. A gente tem que ir avançando, né? Então, agora nós vamos procurar ver um projeto para o curso de graduação, né? Esse está no nosso projeto. Mas, assim, parabéns, viu? Alice, muito obrigada. E obrigada pela presença de todos. Não estou vendo aqui quantas pessoas estão, mas... Eu acho que eles gostaram também. Então, depois eu vou ver os comentários lá, dá para ver? Ah, está certo. Acho que sim, né? Está certo. Eu também agradeço a audiência, né? Duas horas de live, hoje em dia, é bem cansativo. Mas espero que... As coisas foram duas horas bem recheadas, né? Está certo. Então, muito obrigada, viu, Alice? E agradeço em nome aqui do laboratório, em nome do curso de japonês também. E a próxima palestra será no próximo mês, né? E já temos uma palestra marcada para a próxima, que vai ser o Watson. Que é um ex-professor nosso e agora está no Japão. Então, gostaria de convidar todos vocês para a próxima palestra também. Vai ser em fevereiro? Vai ser em fevereiro. E acho que vai ser no mesmo dia, dia de 26. Ah, que bom. Depois eu mando o link, se você quiser assistir também. Ah, sim. Quero perceber. Quero aprender. Então, muito obrigada, professora. Foi um prazer enorme receber aqui o nosso canal, né? E até a próxima oportunidade. Até. Obrigada. Obrigada pela presença de todos. Então, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.